Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig-Zag Super Mega Like desse lado, subscreve, ativa o sininho, nós estamos em Batman Arkham Origins, ok? Super Mega Like, subscreve, ativa o sininho, isto é Mega Super Loucura da Aventura de Batman. No último episódio estivemos no Gotham's Merchants Bank e conhecemos o Joker finalmente. Link na descrição para ver se ainda não viste, está bem? Bora lá, agora temos de dar cabo destes gachos que estão aqui. Vamos entrar aqui na Sidrúrgica do Joker para tentar prendê-lo, não sei se vai ser fácil. Link na descrição para ver os episódios anteriores e todas as séries de Batman que tenho aqui no canal. Está bem amiguinhos? Bora lá. Anda, vai-te embora, vai para casa. Levas um pontapé em slow motion que até vais de lado, bro. Ok. Oooo. Os gachos têm atiradores. Ok, ali embaixo está algum atirador. Tenho de limpar. Ok, eu não sei onde é que vai ser a entrada. O que é que vai ser a entrada? Será que é como em Gotham City? Em Gotham City, entrávamos pela chaminé. Ele diz que estava em uma cidade. O que é que vai ser o aqui? Ok, agora vamos entrar em uma cidade. Isso permite dominar e trilhar. Eu vou me encerrando. Ele vai cair no meu poder e nãoので. Você vai cair no meu poder. É que está aí. Ele vai hidratar a entrada de uma cidade. Ele vai cair na hora desistir. Ele vai tirar o pão. Ele vai cair no pé de cima. Ele vai cair no meu CIA. A porta da frente. Ninguém entra, ninguém sai. Vem. Eu cuido da porta. O que é que você quer pegar esse cara? A culpa cai toda na gente. O que é que você quer pegar esse cara? A culpa cai toda na gente. Ei, eu vi. O que é isso? Não tem problema com a decisão! Ok, vou dar a volta por aqui. Golpe silencioso. Tchau tchau, bye bye mano. Tchau tchau, bye bye mano. Vamos entrar pela porta da frente. Eu acho que vamos entrar pela porta da frente amiguinhos. E talvez o Coringa também. Certo, bem, está pronto caso o senhor precise. Ok, bora, 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 vamos a isto. Super mega likes desse lado. Ok, aqui parece que não há armas. E aí, bora, 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 bora. Tchau, bora, 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 bora. Vamo, bora, 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 bora. Cada hora é salvo firme. Não quer derramar os carros. Bom, eu já sou o fim de matar-lhe. Tá aqui um armado. Vamo, p****. Você viu o que aconteceu lá? Do que você está falando agora? Ok, parece que temos que ir ali para cima. Ok, está ali um elevador. Está ali um elevador. Hackear. Preciso descobrir o código para destravar essa porta. Hum... Preciso descobrir o código para destravar essa porta. Vou por esta. Carrega, é alguém. Explorando o morcego, abrir aquela porta vai ficar sem seguro. Essa coisa é totalmente automática. Nunca é a culpa. Não funciona. Não tem que procurar um presente. Ok, vamos lá por cima. Vamos lá por cima. Eu ainda por cima estava a ouvir o que eles estavam a dizer. E fui mesmo abrir a porta. Caraca. Desiree para andar. Desiree para andar assim. O motivo dor está tudo, não brush. 還是m Hunter! Agoraistor de cara tem um helado deושante aqui na frente. Qualquer coisa o que vocês usam nasferas! Gente, isso Platform. Um número de coisa estranha. DB Sweden do quarto do quarto do quarto do quarto que elas estavam começando. Não foi não,não foi não,não foi dar uma pancadinha de amor Toma toma palhaço,já foste,gora vais tu E agora falta aquele ali Não te levantes,fica no chão Tenho de invadir aquele computador para descobrir o código da porta Tem de invadir o computador Qual computador? Ah,este,este,este,este,este Este computador aqui é para invadir Preciso dos códigos para desativar uma porta nas docas Estou recebendo senhor Interessante,o Sayones tem um marca passo Diz aqui que ele tem síndrome do QT longo Se alguma coisa aumentar os batimentos pode causar parada cardíaca O Sayones tenha mandado seguir o Coringa Essas fotos mostram ele obtendo produtos químicos para fazer explosivos Se eu encontrar o Sayones,ele saberá dos planos do Coringa Ok,o Sayones é o Mascara Negra Não é? Os códigos de segurança Terá acesso ao prédio agora Ok,códigos de segurança ao apetite E vamos lá aquela porta que eu não consegui abrir Tem que tomar cuidado,esta torre ainda está armada Ah,não posso passar por ali Ok Vamos pelo mesmo sitio Mestre Bruce Encontrei nos arquivos do Sayones Referências a um produto químico similar ao que o senhor precisa para sua granada de cola Vou tentar sintetizar em nosso laboratório Se der certo,terei um protótipo assim que a resina curar Ótimo Vou precisar disso Quanto mais eu sei sobre o Coringa Mais eu tenho certeza Há alguma coisa muito diferente nele Há alguma coisa diferente nele Pois é um lunático É um lunático É um lunático O que foi isso? O depósito do Cais O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Ahhhh Ok,bora,bora,bora,bora O que vocês estão a fazer, meu? Tem que achar um jeito de entrar naquela sala Ok, o primeiro é eliminar estes gachos todos Este já foi Garagos fraquinhos, meu Ele merece apanhar Eu não tenho em conhecimento 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 O morcego está aqui, galera Atenção Quem é que vem ali? Quero ele morrer, entendeu? O mais morto possível Se ele passar pela gente, qualquer um que sobreviver Vai se arrepender de não ter morido Olha só o que eu faço com você Toma, isto já foi Tão de cobertura Estavam tantos lá atrás do portão Vá! Vá! O que vocês estão? Vá! 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 Ele é um monstro! Ele é um monstro só porque Ele é um monstro não Nem ele nem eu Mas fica monstrão porque está aqui o zig zag de volta deste lado Movimentar a guindaste vai arrebentar com a parede Ok já temos sítio para passar Ok subimos de nível Então Vamos fazer aqui umas melhorias E a melhoria que eu vou fazer Esta não dá Esta Ok também não dá Talvez esta Como especial de golpe no chão Talvez Talvez esta Como é que eu vou ali em cima? Tem que achar um jeito de atravessar aquela parede Ok já está mais partida Assim é melhor Sala escondida Não! 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 Não tem sinais de ataque. O organismo dele parou. Intoxicação aguda. Ele foi envenenado. Mas é um dos figuranças do Joker. Que bom! O que é isso? Toma! Caraca! Eu vou com tanta força que até voou. Invadir mais uma porta. É só químicos. Laboratório de drogas. Eles estão prendendo os Rayones aqui em algum lugar. O que disse Joe? A gente devia soltar ele? Deixe-me pensar. Ele deu o que era lá. Deixe-me ver. Ah, espera. Não, ele não deu. É isso mesmo. Por amor de esquerda. O que é isso mesmo? Vem devagar. Não, 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 não. Golpe invertido. Um já foi. Vamos chegar. Vem. 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 Atividade. A gente tem atividade. Atividade. Simplesmente. Obrigado de novo! Vamos matar aquele que está sozinho. O que é isso? Ah ok, eles vão todos um a um Será que alguém pode ver aqui? Agora vamos ali àquele Projetil Fumaça, ninguém me está a ver agora Golpe silencioso Já estão todos Rápido e limpinho Ok, talvez por aqui Esperando alguma coisa? Tá aí o gajo Tá aí Máscara negra Tira daqui Onde está o Folinda? Vá para o inferno Resposta errada Na minha contagem ainda posso quebrar nove costelas Você acha que isso vai me fazer falar depois do que ele fez comigo? Quem é aquela gaja que está ali em cima? É uma das assassinas para nos troçalhar todo Eu sou minha mulher Ele é meu Não o seu Posso controlar seu marcapasso remotamente Quer ver como é ter 250 batidas por minuto? Tá Você não faria nada Uou Uou Topperhead Macho e eu pago o quanto quiser Se eu fizer sofrer eu vou Uma promessa vazia de um rei caído Eu sei do Coringa Duas aberrações Vocês dois se merecem Vai dar porrada só para o meu lado O que você fez comigo? Envenenado Envenenado Não Eu matei você E daqui a alguns minutos Seu corpo vai perceber isso Ainda não vamos voltar com ela agora Isso Use a sua força A cada esforço você acelera o seu fim Analise uma amostra do veneno da Copperhead Tenho que rastrear no Veneno da Copperhead Transpiração feminina A Copperhead veio deste lado Eu preciso De uma gota De veneno Vai fazer o antítomo não é? Pronto É uma neurotoxina poderosa Bate o computador Fazer o antídoto Alfredo Estou mandando a análise De uma neurotoxina Preciso que você sintetize um antídoto Seus sinais vitais dispararam O que aconteceu? Deixa para lá Apenas vá para o térreo Para receber uma entrega aérea E depois disso volte para cá Para que eu possa examinar o senhor Alcanço o ponto de entrega do antídoto Alcanço o ponto de entrega do antídoto Onde é que será? Onde é que será?! Não vou aguentar muito Senhor Antídoto Preciso voltar Para o térreo Para o térreo Eu sei que eu posso sair daqui Vamos lá! Eu preciso voltar... Para o térreo. O que o seu pai diria se pudesse vê-lo agora? Gastando a fortuna que sua família trabalhou tanto para ter nessas escapadas noturnas. Vai, Alfred! Deixa cenas, meu. Tô passando caraças! Um mimado, útil e decepcionante Wayne, a propósito. O senhor esqueceu que o nome de sua família representa... O senhor me decepciona. 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 Agora é a gaja. Nem deu para golpear nem nada, meu. Quem é que está ali dentro? Você podia ter me salvado. Se tivesse chegado mais cedo. O senhor me decepciona. O senhor me decepciona. Não vai. O herói verdadeiro devia que salva-se. Não pode ser que eles vão morrer. Quantos mais vão morrer antes que você pense a Deus? Olha a gaja do banco. Ok sala escondida, a porta de baixo está aberta porque eu também não ia conseguir passar por cima Qual o problema com você? Por que você me salvou? Por que você me salvou? Por que você me salvou? É o melhor que você pode fazer Ah, caralho! Você não vai gostar do que está por vir Tu é que não vais gostar, de certeza Como vai vencer os fantásticos? Não está, como vai vencer! Estou embora! Não me lhe disse ? Não, eu vou me encher para você, eu não sei falar Muitas as bandas estão a citar E a Locas está a citar E a Locas está a citar Então eu vou me encher você Vamos lá e vamos lá Seguem os descanso Mas que foi por para porque é a Lua Aaaaaaah! Oh! Oh! Ah! Ah! Ahh! Oof! Nod! E aí O que é que você vai fazer aqui? Metas-se com o Batman é assim... Ai ai ai... Ela vai lançar a batalha mais outra vez É hora de acabar com você! Sacou a culpa que talvez confiem em seus brinquedos! Vou romper essa parte! Chega de pegar-me! Caraca! Da porta do canto! Ah! Ah! Antídoto! Eu estou vendo! Cara! Se for por cima do fato e tudo! Você pensa que segurou? Meu veneno! Ainda está nas suas veias! E vai continuar aí enquanto você viver! O que não vai ser? Não! Não! Vamos ver! Não! Copperhead presa! Esta garota foi muito mais fácil! Com o Deathstroke! Com o Slade Wilson! O Coringa! O Coringa! Me diz! Vai ter uma reunião! Todos os matadores vão estar lá! Me libertam! E eu digo onde vai ser! Obrigado! Te devolvo! Espera! Eu posso te ver no lugar! Você já disse! Espetacular amiguinhos! Mande uma denúncia anônima para o DPGC! Diga para eles procurarem dentro dos containers da siderúrgica! Já se acertou com a Copperhead? Sim! Agora vou cuidar do Coringa! Não é inteligente depois do que o senhor passou! Deveria voltar aqui para receber cuidados! Agora não, Alfred! As luvas do choque emitem um sinal eletromagnético forte! Eu consigo sentir com o meu rastreador! Ele vai me levar direto ao Coringa! Mas preciso sair da siderúrgica primeiro! Ok! Vamos sair daqui! Estou com uma dor desgraçada nas costas! E agora? Vamos começar! A gente espera! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vamos lá! Não sai se ela se pode! O que vocês vão me levar? Eu tenho que levar um golpe em um lugar! Deixe! A gente vai levar um golpe em um lugar! A gente não se pode levar! O que o Senhor? Tenho que destruir aquele caixote Esta Preciso destruir o caixote Antes de continuar Mas é isto não Opa, fogo Já me estou a passar Tenho que destruir aquele caixote Alfred, estou enviando uma amostra química Preciso que você examine a cidade Procure altas concentrações do composto Encontre a fonte que deve ser desativada Certamente, avisarei o senhor Assim que encontrar alguma coisa Ok, bora, bora Saída, saída, saída Ok, é que a porta eu já nem estava a ver Ainda não tenho sinal do choque Preciso subir mais A coluna central da Pioneer Bridge deve servir A coluna central da Pioneer Bridge deve servir Onde é que é? Onde é que é? A coluna central da Pioneer Bridge Cena de crime É aqui, o objetivo é aqui Ok Ok, ok, ok Temos de ir até a ponte Vamos ver o que é que se passa A ponte também não é muito longe Vamos tentar descobrir onde é que está o choque Onde você vai chegar Onde você quer chegar Onde você quer chegar Onde você quer chegar Onde você quer chegar Ele não existe Aquele Apera do Theyik E não tem peixe Se é só porque os tiras A enxergação Não foi a ultima vez que eu não existi Onde você não tem opinião Isso não pode ser válido Eu tomei a intromissão senhor Mas recebi relatos de um destúrbio ali perto Estou enviando as coordenadas para seu mapa Mas agora não tenho tempo Eu tenho de ir atrás do Coringa Como é que eu vou subir a ponte? Será que tem aqui excesso para subir? Vamos lá. O que é isso? Pronto, só preciso rastrear o sinal até a localização dele. Tu vais ver ou não vais? Para isso tens de subscrever o canal, ativar o sininho para saberes quando é que sai o próximo episódio. Amiguinho, adeus e até à próxima. Fui!